Se você quiser voltar Você sabe o meu interesse Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita e pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos E o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas já tá adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor eu vou Eu vou correndo dos seus braços Já estamos esperando Já passei por quase tudo e tudo Tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca vou te perder de novo Vou correndo dos seus braços Já estamos esperando Já passei por quase tudo e tudo Tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca vou te perder de novo Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos E o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas já tá adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor, amor, amor eu vou Eu vou correndo dos seus braços Já estamos esperando Já passei por quase tudo e tudo Tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca vou te perder de novo Vou correndo dos seus braços Já estamos esperando Já passei por quase tudo e tudo Tava me acabando E se magoei você Sofri em dobro Mas prometo nunca vou te perder de novo É safado, eu adoro a CD